A constipação, também conhecida como intestino preso ou prisão de ventre, é uma condição caracterizada por evacuações infrequentes ou dificuldade na passagem das fezes. Ela pode ser um problema temporário ou crônico, afeta pessoas de todas as idades e é uma condição super comum, especialmente se a gente for levar em conta o estilo de vida atual. Meu nome é Thais Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, a constipação crônica é um distúrbio no funcionamento do intestino que pode causar muito desconforto e impacto no dia a dia das pessoas. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que é algo que a gente vai ter que sempre cuidar. Afinal, não existe uma medida que a gente faça uma única vez para resolver. Afinal, a formação do bolo fecal acontece dia a dia. As principais causas desse intestino que não tem movimentos regulares de eliminação do bolo fecal são, em primeiro lugar, uma dieta pobre em fibras. Uma alimentação com baixo teor de fibras pode dificultar o movimento das fezes pelo intestino. A falta de frutas, vegetais, grãos integrais e legumes pode contribuir para a constipação. E a quantidade recomendada ideal seria de mais ou menos 30 gramas por dia para a maioria das pessoas. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre como atingir essa meta. Uma outra causa comum é a baixa ingestão de líquidos. A desidratação e a baixa ingesta de líquidos pode resultar em fezes ressecadas e dificuldade nessa passagem. Afinal, a gente não tem uma forma de diluir essas fibras para ajudar na movimentação desse bolo fecal. A falta de exercícios físicos e o estilo de vida sedentário também podem afetar o funcionamento normal do sistema digestivo. Afinal, os exercícios que aumentam essa expansão do pulmão podem fazer com que ocorra também um estímulo para a movimentação do intestino. Aqui no canal a gente também tem vídeos que falam sobre o melhor tipo de exercício para o seu intestino. Mas existem algumas outras causas que também podem contribuir e que a gente tem que ficar muito atento. Uma delas é ignorar a vontade de evacuar. Ignorar essa vontade pode fazer com que o endurecimento das fezes aconteça. Afinal, quando a gente cancela essa evacuação, a gente sabe que muitas vezes essa vontade só vai vir no próximo dia. Só que enquanto isso, o corpo fica absorvendo a água dessas fezes, tornando-as mais endurecidas para a saída num outro momento. Algumas medicações como os opioides, como a morfina, antidepressivos, antiácidos com alumínio e alguns suplementos também podem fazer com que esse intestino fique preso como efeito colateral. Por isso que a gente tem que estar atento com o médico para a gente amenizar esse risco. Algumas condições médicas, como a síndrome do intestino irritável, o hipotiroidismo, diabetes, doença de Parkinson, doença inflamatória intestinal, obstruções parciais no intestino, podem contribuir para essa constipação e por isso o acompanhamento médico é importante. E você sabia que existem alguns fatores emocionais como estresse, ansiedade e outros distúrbios que também podem afetar a função do intestino? Isso acontece pela cascata hormonal que essas condições causam. E quando a gente fala sobre os sintomas? Os principais sintomas relacionados ao intestino desregulado são as evacuações infrequentes. Com isso a gente quer dizer mais ou menos menos de 3 vezes por semana. Fezes ressecadas, duras, difíceis de passar, sensação de esvaziamento incompleto após evacuação, parecendo sempre que tem mais coisa para sair. Dor abdominal, desconforto, distensão, inchaço, todas essas são partes dos sintomas. O tratamento e a prevenção passam por a gente identificar e ajustar os principais gatilhos antes de qualquer coisa. E em primeiro lugar, adequar a ingestão de fibras. O consumo adequado de fibras, frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, podem ajustar e amolecer as fezes e melhorar a regularidade intestinal. E muitas vezes o uso de alguns suplementos de fibras também podem ser interessantes. Beber líquido de forma adequada, manter-se hidratado é essencial para evitar tanto a desidratação quanto manter essas fezes mais macias. E a gente precisa identificar as melhores estratégias para a gente evitar o esquecimento, porque isso é essencial nesse momento. Aqui no canal a gente também tem algumas dicas que ajudam a regular essa ingestão de líquidos. Praticar atividade física de forma regular, porque o exercício físico estimula o movimento intestinal, promove o funcionamento saudável desse sistema digestório. Por isso que a gente precisa se organizar para fazer algum tipo de atividade física ao longo da semana. Estabelecer horários regulares para evacuar, porque respeitar o impulso dessa vontade e criar uma rotina diária para ir ao banheiro pode ajudar a regular o funcionamento desse intestino. E com isso, evitar segurar a vontade, responder prontamente ao desejo e observar quando normalmente vem essa vontade, te ajuda a se organizar ao longo dos dias para não ter esses problemas. E a gente precisa também evitar alguns alimentos que ajudam a causar essa constipação. Alimentos processados, laticínios em excesso para quem tem alergia, também podem ser fatores que pioram esse intestino preso. E conhecer e evitar esses gatilhos também pode ser útil. E alguns casos são mais graves, crônicos, e é importante que a gente busque a avaliação de um médico para uma investigação mais aprofundada e um plano de tratamento adequado. Porque alguns casos podem inclusive ser cirúrgicos. E é importante lembrar que cada pessoa pode responder de forma diferente aos tratamentos. E é sempre recomendado consultar um profissional de saúde para uma avaliação e uma orientação personalizadas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri